Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nesse vídeo eu vou falar sobre o cargo de contador do concurso público do município de Araguari, que será a banca IBGP, que irá elaborar a prova. Eu tenho provas anteriores do cargo de contador da IBGP e também um curso de informática com foco na banca IBGP. A prova objetiva será no dia 18 de junho de 2023. Será cobrado na prova para o cargo de contador e para outros cargos de nível superior 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, 5 de conhecimentos gerais, 5 de legislação e 10 de específica, um total de 40 questões. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores de cargo de contador da banca IBGP com gabaritos e através delas você pode estudar português, raciocínio lógico, informática e a específica do cargo. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você ainda não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlist e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão aparecer questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na sua tela vai aparecer uma playlist de aulas minhas de informática para o concurso de Araguari, que já está gravado aqui no canal. Assista e compartilhe também nas suas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.